Acontece na cidade, a gente mostra na TV Acontece na cidade, se acontece na cidade, Gomes de Oliveira, aquele que nunca faltou, mostra na TV Esse acontece é mais forte do que nunca, viu meu amigo, se acontece é forte Eu queria mandar um abraço para o seu Nicodemus, que é amigo do Bomba, rapaz Ele mora no povoado de Santa Luz, que é meu fã Bomba tem amigos, hein? Bomba tem amigos? Tem, muitos, vende fiado, é uma pessoa boa Você já comprou fiado, não é? Não, não sei nem onde é que fica, mas ele vende fiado, ele disse que vendeu, não sei quantas lá que vocês vêm esse ano Só tem aquele caminhadinho de abestado, mas aquele é esperto, rapaz Um abraço então para o seu Nicodemus, não é isso? É, um abraço para ele Olha, eu fui visitar o Deus Quer, o nome é muito bonito Deus Quer o que? Prosperidade, saúde para o povo Mas lá está uma porcaria, rapaz Eu fiquei triste com tanta porcaria que eu vi no Deus Quer Vejamos a matéria e constate que eu nunca minto e nunca falto Bom que se diga, vamos lá Entre as quadras 3 e 4 do Frei Damião, rapaz Tem uma apunhação aqui, olha Vamos mostrar aqui, esse esgoto aqui, essa porcaria que eles fecharam aqui, ó Fecharam e deixaram isso aqui aberto, correndo no agudia todo Vejam a situação Tem mais aquele troço acolá que impede a passagem dos ônibus Aqui não passa mais nada, né? Carro nem ônibus Passa mais carro, não passa mais não, já estamos com uma semana com esse serviço mal feito aqui na porta da minha casa, tá entendendo? Eles fizeram esse quebra-mola aqui, não veio engenheiro falar com os moradores Ah, foi feito na marra Na marra, aqui no ASDU, ninguém sabe quem está fazendo esse serviço, tá entendendo? Isso aqui está com uma semana, esse bagulho na porta da minha casa E passava ônibus? Passava ônibus, nós estamos com mais de seis meses sem passar ônibus por causa daquele buraco lá Olha aqui, essa imoralidade Isso aqui está com quanto? Ah, está, é bom Está, é bom, porque já secou, porque ela isolou o esgoto da vizinha aqui Está isolado o esgoto dela aqui, esse buraco enorme aqui, aqui está bom, porque já secou Mas o ônibus não passa nada Não passa onde, não passa carro de jeito nenhum, tem que arrodear para poder entrar aqui na quadra Mãe de família é assaltada, a minha filha foi assaltada na porta de minha casa Porque os ônibus não passam mais aqui por causa dessa esculambação bem aqui O esgoto está isolado É isolado, aqui é mosquito, ninguém, eu não sento mais na porta da minha casa, viu? E aí está difícil, né? Está muito difícil, além deles passarem um século para vir, é 20 anos de buraco Quando vem fazer o buraco, faz uma porcaria dessa, olha o concreto que foi feito Não presta, além de tudo, eles isolaram o esgoto dessa casa aqui, para onde é que esse esgoto vai? Já que eles tinham que ter feito isso aqui, pelo menos um serviço bem feito Já que demoraram 20 anos para ser feito, ainda faz uma porcaria dessa aí que vocês podem ver Não presta o serviço É o supra sumo da burrice, viu? Fechar aqui o esgoto aqui, é uma situação realmente vergonhosa Então está aí a reclamação do povo na boa imagem do Piauí Mostrando essa falta de respeito, essa sacanagem que fazem com o povo que mora aqui no Deus quer Amém